Oi pessoal, voltamos com mais uma dica do uso do SketchUp, dessa vez nas fases iniciais de um projeto, quando você está amadurecendo suas ideias ainda, através dos croquis, a mão livre, todos sabem que o desenho a mão livre ainda é um forte instrumento para essas fases do começo do projeto, onde você está especulando ainda, está investigando as possibilidades, mas apesar disso, apesar do uso de uma ação que tem sua origem em instrumentos analógicos, nada impede dos instrumentos digitais poderem participar desse processo. Na verdade é muito saudável isso daí. Vejam por exemplo aqui que esse croquis foi feito aqui no software SketchBook Pro, que é um software da Autodesk para desenho mão livre, desenho artístico, mas também poderia ter sido feito usando papel manteiga, vocês estão vendo aqui as três camadas que mostram aqui o croquis do terreno, o croquis do pavimento térreo, o croquis do pavimento superior, esse mesmo processo aqui, ao invés de camadas, poderia ser folhas de papel manteiga, uma sobreposta a outra, pelo método mais tradicional, como também esse mesmo croquis que foi feito aqui, poderia ter sido feito num tablet qualquer, usando qualquer software de sketch, de desenho. Bom, então perceba também que o croquis não precisa estar finalizado, não precisa estar bem acabado, não precisa, você já está com a sua ideia definida, é importante que você fique, tenha como foco que você está ainda investigando, fazendo testes, então eu vou levar esses desenhos para o SketchUp e fazer agora estudo de volumetria, para ver se eu preciso fazer algum ajuste, se eu fico satisfeito ou não com o resultado que estou obtendo aqui, entre outras coisas. O essencial também é que você tem que definir uma escala, o seu desenho não precisa estar bem acabado, como vocês estão vendo aqui, você precisa ter uma dimensão facilmente reconhecível para você trabalhar no SketchUp. Bom, nós vamos primeiro importar, através do menu do file, importar as imagens dos desenhos. Você tem que marcar aqui embaixo que o SketchUp tem que importar o desenho como imagem. No Windows, esse menu está localizado aqui desse lado direito, e você selecionando o tipo de imagem que você salvou os seus arquivos. No meu caso aqui, eu vou pegar primeiro então o terreno e vou inserir aqui na origem, fazendo qualquer tipo de dimensionamento prévio aqui. Não tem necessidade de você se preocupar com isso agora. Muito bem, nós já mostramos isso em outro vídeo, você vai então, através da ferramenta TapeMasher, você vai clicar nos dois pontos conhecidos, que você conhece a dimensão, no caso aqui são esses 25 metros, eu vou clicar aqui nesse ponto. Quanto mais você puder se aproximar melhor, para que você tenha alguma precisão, embora não seja necessário nessa fase, você tem que lembrar que você está fazendo um estudo volumétrico, não é necessário uma precisão muito grande aqui. Então, vou clicar nesse ponto e vou clicar nesse, e aí obviamente que a dimensão vai ser informada errada, está informando aqui 3,70, você vai corrigir informando 25 e apertando a tecla ENTER. O SketchUp vai perguntar se você quer redimensionar o seu modelo e você diz que sim. Ok, bom, aí agora vem uma, esse terreno aqui já está nas dimensões corretas. Se você tirar a medida agora através da ferramenta TapeMasher, você vai ver que está tudo na escala correta, então ele está acusando aqui já os 25 metros como tem que ser. Muito bem, as outras imagens, você vai ter que tomar um cuidado agora na sua importação e no seu redimensionamento. Vamos lá. Eu vou entrar agora com o pavimento... Desculpa, selecionei a imagem errada. Com o pavimento térreo. Veja aqui que ele vem dimensionado... fora da escala, né? Tá? Eu poderia simplesmente, né, como o meu croquis foi digital, eu poderia simplesmente casar um retângulo com o outro aqui, mas... Não é o caso se você estiver usando desenhos feitos por meios analógicos, tá? Vamos ver então aqui um modo que você resolve de forma igual para todo mundo. Bom, então, se eu redimensionar esse desenho aqui, esse também vai ser redimensionado. Então, eu tenho que deixar esse quieto agora e redimensionar só esse. Qual é o segredo? Você vai selecionar esse retângulo e vai explodir. Ok? Ele agora passou a ser um retângulo. Antes era uma... Antes o SketchUp interpretava assim como se fosse uma imagem, né? Embora ele estivesse dentro de um retângulo. Quando você explode, aí sim. O SketchUp agora interpreta como um retângulo que tem uma imagem aplicada a ele, tá? Como se fosse um material, né? Uma textura qualquer. Bom, você vai agrupar esse retângulo e vai selecionar todo mundo aqui, né? A face e as arestas. E vai agrupar e entrar nesse grupo. Entrar no modo de edição desse grupo, olha só. Né? E aí, dentro desse grupo, você vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz agora há pouco, olha só. Ferramenta Tape Measher, novamente. Clica nos dois pontos, né? Que marca aqueles 25 metros. Tá aqui esse e esse. Novamente vai haver um dimensionamento errado. Você corrige, 25, enter. Ele vai perguntar se você quer redimensionar. Ah, sim. Muito bem. A diferença agora, você vai perceber, é essa, ó. Tá? Esse objeto... Casa com o outro. Eu vou deixar aqui um só perto do outro, só pra vocês terem uma ideia. Olha só, se eu chamar a ferramenta com a guia aqui, ó, ela vai bater, né? Da forma mais aproximada, né? Claro que tanto no primeiro quanto no segundo não houve 100% de precisão. Mas vejam que a precisão aqui é suficiente pra que eu faça o estudo que eu desejo, né? Tá? E você procede de toda a mesma maneira para o outro. Importar o terceiro desenho, né? Que é o pavimento superior. Fazendo exatamente a mesma coisa. Pode funcionar em qualquer canto, redimensionar de qualquer maneira. Explode. Seleciona todo mundo, dando dois cliques rápidos, né? Aqui. Nessa face, você consegue selecionar todo mundo. Com o botão direito você cria o grupo. Entra nesse grupo. E, novamente, adota o procedimento. Adota o procedimento. Tape measure. Clica aqui. Clica aqui. Corrige a dimensão para 25. Assim. Redimensionar. Pronto. Você vai agotar com seus três croquis disponíveis dentro do seu modelo e os três na escala correta pra poder trabalhar os volumes. Sim. Selecionar. Sim. Selecionar.